Posso começar? Estranho fazer isso, né? Bom, gente, pra quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, esse é um vídeo de apresentação, onde eu vou contar um pouco da minha história pra vocês e explicar, afinal de contas, por que que eu abri um canal no YouTube. Primeiro ponto, meu nome é Felipe Gamba. Gamba. Não é gambá. Não façam, que nem esse parceiro aqui, ó, que foi lá no meu Instagram e colocou o seguinte. Felipe Gambá. Ha, ha, ha. Gambá é o c******, eu acho. Eu tenho 41 anos, sou casado com a Amanda, sou pai do Lucas. Lindo, fofo, mostrar essa lindeza. Esse canal tem um propósito muito claro. Gerar entretenimento, muita informação e trabalhar com jornalismo esportivo, que é a minha essência. Eu trabalho com jornalismo esportivo há mais de 21 anos. Eu comecei a minha carreira lá na Rádio Osório, lá na cidade que eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul. Me transferi pra Rádio Guaíba. Fui contratado pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Da Rádio Guaíba me transferi pra Rádio Bandeirantes. E em 2009, eu fui para o Grupo RBS, para a Rádio Gaúcha. Eu fiz coberturas que todo jornalista sonha em fazer. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Mundo. Mas também é importante que a gente não se acomode. E esse é um propósito desse canal. Esse era um projeto que eu já vinha desenhando há muito tempo. Há muito tempo que eu queria ter um projeto autoral, um projeto independente, onde eu tivesse autonomia pra produzir e pensar os meus conteúdos. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal, mas que também vocês critiquem. Me mandem a crítica lá no privado, no Insta, mandem a crítica aqui no YouTube. Eu acho legal mudar, mas ficou uma bosta. Ah, não curti. Gambá, quem sabe tu entrevista fulano. Ah, isso aqui ficou bacana. Críticas todas são bem-vindas, porque a gente tá começando do zero. E eu também sou professor universitário, dou aula no curso de Jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul, dou aula aqui na Famex, quase uma década. O primeiro material que a gente tá colocando pra vocês são vídeos de uma primeira temporada do De Carona com Gamba. Eu entrevisto jogadores e os jogadores. Eu levo eles a um determinado local, lá uma surpresa pra eles, e durante todo esse trajeto, durante esse passeio, a gente vai conversando, contando muitas histórias e dando muita risada. Mas os produtos aqui no canal não vão ficar restritos ao De Carona com Gamba. Tem muita coisa boa chegando que a gente tá preparando pra vocês. Um assunto importante que talvez tenha trazido vocês para esse vídeo. Por que eu deixei a RBS para abrir o meu canal no YouTube? Não foi uma decisão fácil de ser construída, mas ela foi muito pensada. Eu não tenho absolutamente nada pra falar da RBS. Vocês nunca vão assistir um vídeo meu falando mal da RBS. Uma vírgula contra a RBS em absoluto. Se eu conquistei o que eu conquistei hoje na carreira, eu devo muito ao respaldo que a RBS me deu ao longo de toda essa trajetória. E a minha saída foi construída da melhor maneira possível. Era algo que eu prezava. Sair bem com as portas abertas, com respeito pela instituição Grupo RBS, uma das maiores do Brasil, que me acolheu. Foi uma decisão minha. Não teve nenhuma treta, não teve nenhuma polêmica, não tem nenhuma chateação. Eu não fiquei mordido, não fiquei magoado, não fiquei puto com nada. Eu saí por uma decisão minha de ter um projeto autoral independente, caminhar com as minhas próprias pernas. É um clichêzão, não é mais. Canal do Felipe Gamba, tá? Sem o assentinho, é Felipe Gamba. Perfeito? Galera, espero que vocês curtam. Curtam os vídeos, compartilhem os vídeos, sininho lá na notificação, se inscrevam no canal e vamos junto. Beleza? Nós!